Como morreram os doze apóstolos de Jesus? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como Jesus. André foi crucificado em uma cruz em formato de X na Grécia. João, o único que morreu de velhice com 90 anos. Filipe morreu decapitado na Ásia Menor. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto com golpes de espada. Tiago, filho de Alfeu, morreu crucificado assim como Jesus. Jesus, Bartolomeu Natanael, morreu esfolado vivo segundo a Bíblia. Tomé, morto por golpes de lanças na Índia. Mateus, morto também por golpes de lanças na Etiópia. Simão Zelote, também morreu crucificado como Jesus. Judas Tadeu, morreu golpeado com um machado. Judas Iscariotes, se enforcou após trair Jesus.